Bom dia meus amigos piauiense, obrigado no canal Piauí, terra querida, é um prazer ter você, novamente aqui comigo, passeando pelas ruas da nossa capital, nesse dia nublado, esse dia 15 de março, é isso março, é, 15 de março, nós estamos saindo aqui do seu arco verde, passando aqui, frente a esta obra desses viadutos, e aqui ao lado da empresa a vizinha do livramento do reino, a vizinha do livramento, antiga do reino que faz óleo de coco, babassu, hoje o sol não saiu né, hoje é a grande possibilidade de chuva, e nós estamos indo ali ao centro da capital, vendo aqui essa obra desse viaduto, a viz tem algumas obras que o povo está precisando muito, mas tem outras obras que não é o caso né, uma obra muito cara esse viaduto, que no futuro nós iremos precisar, mas no momento ainda ainda dá uma boa de levar, eu acho que esse é um dos problemas do Brasil, é, é, quando aplicam, aplicam o dinheiro assim, a vez de forma equivocada né, mas tudo bem, melhor fazer o que eu não faço aqui, é, estou fazendo um alargamento da, da BR, que passa por dentro da cidade, e nós estamos indo ali, no sintetro, o sindicato do transporte coletivo, e você, como está, está tudo bem com você, você está trabalhando, sua empresa está funcionando, você está empregado, olha eu estou, há mais de um mês, sem trabalhar, não estou fazendo um ano de férias né, que é, os ônibus coletivo aqui em Teresina estão em greve há mais de um mês, esta greve não é por aumento de salário, é para não perder muito dos nossos salários, nós aceitamos, o sindicato aceita pelo menos perder pouco, mas não tanto, não é que os sindicatos estão se querendo um aumento em plena crise, não é isso, é que estão tirando, estão tentando tirar direito demais dos trabalhadores né, mas o povo está acostumando os seus olhos, antes a mídia falava muito sobre, sobre essa paralisação, mas agora a mídia parou de falar, dois assuntos, dois assuntos, dois assuntos, é, ocupou espaço da mídia em Teresina para cá, dois assuntos mais importantes, o primeiro assunto muitíssimo importante que ocupou, nós estamos passando aqui um momento, em cima da ponte, o prefeito Alferrais, o prefeito Alferrais, foi um grande prefeito aqui de Teresina, é, do PSDB, um prefeito de grande respeito pelos peoriense né, já faleceu o prefeito Alferrais, já faleceu, até a homenagem dele nessa ponte aí, só lembrando que Alferrais, que comandou Teresina por três mandatos, depois dele veio o prefeito Firmino Filho, que comandou Teresina por quatro mandatos. Bom, três assuntos comandaram a mídia do Brasil, do Piauí e do Brasil nos últimos dias. O primeiro foi a pandemia, o segundo foi a Carol Conká e o terceiro está sendo o presidente Lula. A Carol Conká, com um assunto muito debatido na TV né, também, a gente entende pelo nível de importância, a gente entende que, realmente, é digno, é digno de tanto falar tolho na TV. Bom, estamos aqui em frente a, vamos bater a ideia do Dona Evangelo, a Angelina Rosa, estamos também, do outro lado está o CI, o CI é algo do governo estadual, da mulher do governador, de cuidar de deficiências físicas, é um excelente trabalho isto aqui, está de parabéns o CI. E essa é a avenida Eugênio Cunha. Estamos aqui em frente ao Léo Madeira, Léo Madeira, cresceu muito esses últimos tempos, Léo Madeira. Eu mesmo comprei muito material aí, e aí sendo bem simples, mas desenvolveu muito esses tempos mesmo, esses anos. Nós estamos chegando aqui na Pissarra. Aqui em frente tem o Mercado da Pissarra. Mercado da Pissarra. Esse bairro da Pissarra é muito conhecido por pessoas que vêm aqui comprar cerâmica, azulejo, se destacou aqui. Pissarra. Aqui na minha esquerda está minha calça. Exato. A minha esquerda está minha calça. Exato. Teresina, Piauí, Cidade Verde Você lembra aqui em Teresina Do apresentador de rádio Joel Silva Você lembra dele? Você lembra do Dídimo de Castro? Dídimo de Castro é locutor esportivo Você que é teresinense, tá aí fora Você lembra do Magro de Aço? É do seu tempo, Magro de Aço? Você assistiu a algum jogo no Albertão? Albertão? Quem é das antigas aqui no Piauí, em Teresina Conhece Dídimo de Castro Joel Silva, o Magro de Aço, Carlos Saites E também conhece o Galego Pessoal do rádio, você conhece o Galego? Essa daqui é a Avenida Joaquim Ribeiro É a Avenida das Motos Todo tipo de peça de moto Você encontra aqui nessa Avenida Ela vai dar acesso Ela é a continuação praticamente da Eugênio Cunha E ela vai dar acesso ali à Avenida Maranhão Você lembra do Galego? O programa do Galego Antigamente esses personagens Eram muito fortes Mas ainda hoje o Dídimo de Castro, o Galego e o Joel Silva Ainda estão lá Você lembra do Roque Moreira O seu gosto da Berlinda? Roque Moreira Que anunciava as festas Correspondentes do interior E o povo era ligado no Roque Moreira Para saber aonde é que ia ter uma festa Roque Moreira E esse pessoal fica na história Aqui do Piauí, de Teresina Joel Silva Ainda hoje está presente no rádio São lendas vivas Aqui do nosso estado Da nossa capital Quem também é das mais antigas Que é Conhece É o ex-governador O Brasil Uma lenda Chagas Rodrigues Conhece O Deoclésio Danta Nós estamos chegando na Praça Saraiva Aqui é a Praça Saraiva Aqui é o Diocesano Colégio do nosso padre Das Freiras Aqui é o primeiro batalhão Polícia do Piauí Aí para frente é o centro comercial E aqui A minha esquerda É a Praça Saraiva É digamos assim A parada final dos ônibus Os ônibus que vem da zona sul Parte deles Conclui A viagem aqui na Praça Saraiva Uma das três praças aqui Praça Saraiva Que os ônibus Vem Praça João Luiz E Praça da Bandeira Opa, meu amigo Obrigado Aqui é o centro velho Muitos ônibus estão rodando aqui na capital Muitos Inclusive Era pra mim estar rodando hoje Mas O centro de Nguysol Quem me disse Foi a própria empresa Ó Aqui é o centro velho Digamos assim Digamos não Aqui é o centro velho Lojas Antigamente aqui Você também já que estamos falando da memória de Teresina Você lembra da rua Pai Sandu A rua Pai Sandu ainda hoje existe, é claro Só que quando nós falamos Rua Pai Sandu Você já entende mais ou menos o que é A Pai Sandu é uma rua É Uma rua Digamos assim Que tenha muitos Casas no tour Coisa desse tipo Bom pessoal Vamos caçar aqui um estacionamento Que não é uma coisa fácil E até mais Em breve Deus abençoe a todos